Viver Então porquê complicar O que acontece afinal Tal deve ser recebido Como uma dádiva real Vamos viver esta vida Em amor, carinho e paz Com uma força desmedida Que realiza, é capaz Vamos viver esta vida Na esperança de obter O que todos desejamos Numa festa de viver Nos momentos mais sombrios Há que saber caminhar Com calma e serenidade Nunca, nunca desesperar A esperança nunca morre É preciso acreditar Porque quem sonha consegue Os sonhos realizar Vamos viver esta vida Em amor, carinho e paz Com uma força desmedida Que realiza, é capaz Vamos viver esta vida Na esperança de obter O que todos desejamos Numa festa de viver Numa festa de viver Vamos viver esta vida Em amor, carinho e paz Com uma força desmedida Com uma força desmedida Com uma força desmedida Que realiza, é capaz Vamos viver esta vida Vamos viver esta vida Na esperança de obter O que todos desejamos Numa festa de viver Numa festa de viver Obrigado.